Fala galera! Tchúdio bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Gessimário Comigo João Francisco E galera, olha, eu quero mostrar uma coisa pra vocês Acabou de chegar esta caixa aqui, ó Eu fiz uma compra pro meu filho, né? Eu vou até mostrar o produto quando chegar E eu achei estranho, porque eu comprei pela Shopee E essa caixa veio diferenciada, veio uma encomenda internacional Eu logo fui abrir aqui, né? Pra ver a nota fiscal, mas não era nota E galera, olha a surpresa Veio aqui, ó Veio pela FedEx, uma empresa que eu conheço aqui De comunidades internacionais E está descrito aqui alguma coisa sobre YouTube Short Será, galera? Agora eu fiquei curioso, viu? Já, como eu gosto de compartilhar tudo com vocês Eu logo vou deixar de antemão e vou abrir aqui Exclusivo aqui pra galera do canal Então, gente, já deixa muito like Deixa os comentários Compartilha esse vídeo E você, quem não for inscrito Se inscreva no canal pra ajudar Olha a recompensa, hein? Eu não sei o que que é, galera Eu não sei Já vou abrir aqui Vou, agora fiquei muito curioso Deixei Pra gravar, mostrar pra vocês, hein? Se for, será que é uma placa, gente? Eu poderia ter deixado pra fazer um Abrir aqui Galera E é bem lacrado, hein? Olha Esse vídeo de hoje não estava aqui na programação Vou ter que rasgar, tá, gente? Vou ter que rasgar Não vai ter jeito, não Nossa, cara O coração aqui já está disparando, hein? Será? Ah, vou ter que rasgar Tá bem? Ai Tá muito bem lacrado E olha Que que é isso, gente? Que que é isso? Outro pacote aqui dentro Olha E deixa eu ver O que que tem de mais aqui É Papel E tem uma cartinha aqui, ó Ó Cara Veja, galera O YouTube Ó O YouTube short E uma cartinha aqui Deixa eu ver Olá João Francisco Agradecendo por todas as suas contribuições Que você deu à comunidade O YouTube short Criador Para comemorar Seu sucesso no short E a sua participação Na comunidade short Queremos enviar você Um presente Que vai contribuir Com a sua criatividade Demostra seu estilo Compartilha sua história Na hashtag My bag Esperamos ansiosamente A sua criação Já tá Então a minha criação É esse vídeo aqui agora Já vou colocar o título Ganhei A My bag Do YouTube short E galera Olha que lindo Aqui é papel Ó Gente Ganhei a bolsa Do YouTube short Não A foto de capa Vai ser essa aqui Vai ser mais bonita, né Gente Olha que lindo Que eu ganhei Nossa Uma bag Do YouTube short Eu vou usar Show de bola Muito bem costurada Podia ser térmica Para mim Para a praia Olha Eu achei que era A placa Mas já está De bom tamanho E veio lá Dos Estados Unidos Tá galera Remessa internacional Olha a bolsa Grandaça Dá para carregar Dá para carregar Muita coisa Tem outra bolsa Aqui Um bolso Aqui Por lá De fora Nossa Amei Amei Galera Se inscreve Compartilha É Deixa muito comentário Estou muito feliz Desculpa Para mim Atingir Para nós Atingir Para o nosso canal Atingir Os 10 mil Inscritos Até o final Do ano Já estamos Já em novembro Está quase terminando Compartilha Bastante Usa A hashtag Usa O arroba Gessimário Divulga Bastante Comentários Olha que Olha que Legal Vocês Aí Também Algum criador De canal Assim Não vou Colocar Pequeno Assim Que nem Eu Iniciante Com qualquer Iniciante Se ganhou Também Comente Deixe Que eu Vou lá No seu Canal Também Daquela Moral Olha lindo 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 Então Galera Muito Obrigado A todos Eu tenho Que agradecer Se está Aqui Esse presente Eu devo Muito A vocês Que estão Assistindo Meus Vídeos Aqueles Que estão Dando Like Aqueles Que mandam Comentários Poucas Galera Que compartilha Mas está Top Você Que chegou Agora Recentemente No canal Seja Todos Bem-vindos Muito Obrigado A minha Mybag Obrigado A todos Um abraço Carinhoso Mesmo Bem apertado Para aquela Galera Que já está Bastante Tempo Aqui No meu Canal Que está Desde Lá Do início Que está Confiando No meu Trabalho Gosto Do meu Trabalho Gosto Do meu Vídeo Gosto Do meu Conteúdo Muito Obrigado A vocês Tá E Venha Todos Vem A Chegar A Vídeo Meus Vídeo Tem Muitas Ações Em Poucas Pessoas Se inscreve Gente Se inscreve Para poder ajudar Ajuda Se inscrevendo Aí Dá um Jolinha Custa Nada Para ajudar Ok Não precisa Nem acompanhar Tantos Vídeos Se não Gostar Do conteúdo Do tema Mas Se inscreva Compartilha Dá like Deixe os comentários Galera Olha Olha A minha Bolsa Então Com esse Agradecimento Eu vou ficando Por aqui E espero vocês Até o próximo Vídeo E até o próximo Prêmio Eu espero A minha Placa De 10 mil Inscritos Então galera Um beijo A todos Muito obrigado Sem vocês Ó Isso aqui Não era possível Muito feliz Não é singelo É simples Mas para mim É como dizem Não sei quem foi Lá na lua É um pequeno passo Para mim Mas é um grande Para a humanidade Alguma coisa assim Galera Tchau Espero vocês Até o próximo Vídeo Fui Tchau